Olá galerinha de casa, semana de carnaval acabando e eu estou aqui na Pipoca Melada para mostrar as novidades que chegou aqui. E a minha fantasia bem bonita de egípcia, olha, super bonita que a minha mãe fez essa maquiagem aqui ó, com bastante glitter, eu adoro. E a Pipoca Melada com essas fantasias é um complimento né galera? Então vamos lá entrar na loja, porque tem várias novidades. Música Agora estou aqui com a representante da Pipoca Melada, Sofia. Então Sofia, o que você acha do carnaval vestindo Pipoca Melada? Bom gente, eu acho maravilhoso. Hoje eu escolhi essa fantasia de Batgirl, super estilosa, descolada, que também tem essa capa de venil preta, tem super a ver com a fantasia. Isso mesmo Sofia, ficou super bonita com essa fantasia, amei. E fala para o pessoal de casa, suas redes sociais. Bom, a minha rede social do Instagram é Sofia Durso Pires, Sofia com PH. É, vai estar aparecendo aqui embaixo e o Instagram da Pipoca Melada, o endereço da Pipoca Melada vai estar aqui embaixo para vocês irem lá dar uma olhadinha, até vir aqui na loja. Música Agora estou aqui com o Nanda e vou passar o microfone para ela, para ela falar. O que ela acha das fantasias da Pipoca Melada, o carnaval que ela passa vestindo Pipoca Melada, as redes sociais dela, tudo. Bom Mariana, já é o segundo ano que eu participo dessa campanha da Pipoca Melada e eu estou super feliz. E esse ano eu escolhi essa fantasia linda de T-Líder. E eu queria convidar vocês para a semana que vem virem aqui na Pipoca Melada porque vai ter coleção nova. E quais são as suas redes sociais? As minhas redes sociais são diversão.com.nanda. Agora estou aqui com a Ana Laura e fala um pouquinho da sua fantasia. Oi pessoal, eu gosto muito dessa fantasia da Supergirl, eu acho ela super linda. Gostaram gente da fantasia dela? Super bonita, com bastante glitter, até combina com você. Gostaram gente da fantasia dela, eu gosto muito dessa fantasia dela, eu gosto muito dessa fantasia dela, eu gosto muito dessa fantasia dela. Gostaram gente da fantasia dela, eu gosto muito dessa fantasia dela.